Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, antes de começarmos aqui o nosso episodiozinho do Witcher 3, quero apenas dizer uma coisinha. Nos últimos 3 dias não houve vídeos aqui no canal, porque o nosso canal teve umas mini férias, digamos assim, 3 diasinhos. Mas a partir de agora vai regressar tudo ao normal e vão sair vídeos quase todos os dias. Sempre que eu possa, eu vou postar vídeos. Obviamente que alguma vez que eu não posso postar, já sabem o porquê. É por causa do trabalho, por razões profissionais, ok? Bom, dito isto, no episodio de hoje, vamos então investigar a área onde se deu o cataclismo mágico, onde a Yennefer pensa que, que a Yennefer pensa, aliás, que poderá ter alguma coisa a ver com o City, ok? Bora lá então, vamos ter com a Yennefer e vamos explorar então essa área. Temos de descobrir para onde é que isto é, isto ainda é um pouco longe. Ainda é um pouco longe. Pois é, um pouco longe ainda. Ainda vai demorar um pouco. Bom pessoal, eu vou editar esta parte do vídeo, para vocês não estarem à seca, a ver-me correr e andar, ok? Portanto, até já. Bom pessoal, aqui estamos nós então. Já estamos aqui muito perto de onde está a Yennefer. E portanto, vamos lá então falar com ela. Uma discussão, já! Vamos lá ver o que se está a passar. E aí, vamos lá. E aí, e todos os islitos conosco! Ok. Enfim, o Geralt disse, a vossa discussão ouvia-se do outro lado da ilha. Ele conseguiu ouvir tudo. E depois o Hermion disse então, ainda bem, para que toda a ilha fique a saber que a Yennefer é uma ladra. E ela disse, eu não pretendia roubar nada, apenas pretendia usar e ia devolver. E ele disse então, pois, mas a máscara uma vez usada, já não pode ser usada novamente. Além disso, tu ias enterrar-nos a todos nós, junto, enfim, todos nós, na ilha, assim que usasses a máscara. Agora temos a hipótese de dizer, do que estás a falar, não estás a, como é que ele diz, overreacting, não estás a exagerar. Não estás a exagerar. não, Geralt, isso não está a exagerar. O mito é que Orbaros criou a máscara, quando a envia-se desfazou-se a sua amizade. Não conseguiu citar o prospecto, que ele nunca mais verá-se a sua patrôl, Orbaros criou a máscara, que permitia-se desfazerá-se into o passado. Ele sabia, however, que ele poderia apenas usar-se de uma vez. Então ele esperava. Esperava até que seu sonho se tornou tão forte que ele se tornou desfazável. Quando o sea aprendeu sobre a máscara, ele estava rápido para responder. Ele fez conhecimento a sua amizade, que quem que usasse a máscara ia levar a máscara a sua amizadeira. Por que, em vengença, o sea iria acelerar e desfazerá-se todas as terras e derrotar o vivente. E a máscara permitia então ver o passado. Talvez até mudar alguma coisa no passado, possivelmente, também não sei. E segunda lenda, o mar, não sei se era o mar, era o mar sim, o mar, um elemento, não é? A água. Diz, sei lá, tem o tipo, uma maldição, digamos assim, que aquele que usar a máscara irá, o mar irá subir e irá então afogar toda a gente. Ok, uma coisa, enfim, muito simpática do mar. Obrigado, mar, está bem? E agora também posso perguntar, já alguém usou? Como é que conseguiste esta máscara? Bom, se a máscara só pode ser usada uma vez, obviamente nunca foi usada, acho eu. Portanto, como é que conseguiste esta máscara? É o que eu vou perguntar. É o que faz mais sentido. O que faz mais sentido? Sailors from clan Dimon pulled it from the sea, near the New York Trench. Yeah, mas como can you be sure this is Herbaros' máscara? The experience is exactly as described in the myths. You believe the myths? Only ignorant fools belittle their significance. Besides, it's not the myths that are on trial here. It's the thief. Mas como é que sabes que é a máscara se nunca a viste? e ele diz parece com a máscara e portanto acho que é a máscara. Enfim. E ele disse o Geralt, perguntou aliás tu acreditas no mito? Nos mitos? E ele disse os mitos não tem que estão aqui mas sim aquela ladra que é a Yennefer. e depois tem a menos a menos e pode dizer a Yenne ela ela por Ciri pela Ciri nós temos a permissão do crack. Tudo isto é verdade. É uma boa resposta. Mas eu vou dizer podemos dizer até nós temos a permissão do crack mas não eu vou responder ela vê-lo pela Ciri porque segundo o crack o Hermian também se preocupa com a Ciri talvez ele seja um bocadinho mais brando. Vamos lá a ver. On the one hand a theft on the other Ciri's life. Eu também me importo muito por a garganta. Eu propus uma série de outros métodos. Yennefer não se desculpa a leitura. Ela acreditava que elas vão ter muito tempo. Por que ela quer, ela precisa resultados imediatos. Ela sempre foi fãs fãs É verdade. At least esta vez ela tem uma razão para isso. Não importa que ela possa trazer ... Oi! parece que a Yennefer já devem ser das suas. Ele disse que também se preocupa com a Ciri mas há outros métodos para encontrá-la. Mas a Yennefer não queria esperar basicamente a isto. A Yennefer não queria esperar porque era uma cabeça quente. E o Geraldo disse Sim, é verdade. Mas tenta compreender o lado dela. E foi então que a Yennefer usou a máscara de Uroboros. Vamos lá então. para aqui é para aqui é para aqui Oh Yenne podia ter esperado um bocadinho não é maluca? Boa Boa parece-me que isto não vai ser nada fácil. Não 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 morras maluca e não morremos nenhuma vez neste jogo não vamos morrer agora mas morremos primeira vez que morremos por causa da parva da Yennefer enfim isto não parece ser nada fácil ainda por cima eles conseguem sei lá ficar invisíveis enfim vai lá se isto demora muito tempo a fazer os loadings pessoal eu vou editar o vídeo para vocês não estarem à seca à espera que isto faça o load loading neste caso carregue o jogo porque senão estão aqui imenso tempo à espera ok parece que já está vai ser complicado os tipos não são nada fáceis ok é para ali toma isto ela já está a enfrentar aqueles monstros great vai isso vai lá vai lá gerald bora lá não morras vamos para a vida isso é isso vai ser complicado vai ser complicado vai vai tá maluco foge 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 come uma frutinha come qualquer coisinha para o prazo a vida calma mais uma bora lá calma estes tipos pá está cheio dele calma calma Vá lá vá lá vá lá Já foste outra vez maluco Ok eu vou ser um pouco cobarde e vou aqui meditar a ver se recuperar alguma vida Desculpem lá pessoal mas As vezes há que saber quando retirar O que foi aquilo? Unicórnios A Yenifer parece que tratou-os sozinha Não entendi como eles virem aqui O poder da máscara invocou-os O que agora? A Yenifer revelou suas razões E a Yenifer tratou-os Muitos lugares onde os eventos passados deixaram uma marca mágica Pegue-o Eu gostaria de usar-o? Sim Estarei um espelho que me deixe ver através de seus olhos Ok Parece que temos de usar a máscara agora Enfim para a Yenifer algo que parece descobrir onde está a ser Ou o que se passou aqui talvez Elis vai fazer um feitiço qualquer Que irá permitir ver através dos nossos olhos Vais de ler a minha mente e vamos a isto Vais de ler a minha mente Enfim Dizes que não Ou recusas-te Não Ou sim Ah Vá não Vá 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 Tu fazes o que queres de qualquer das maneiras Disse o que é Vamos Enfim Encontrou o primeiro lugar Vamos lá então Ok R1 Ah Muito bem O que é que eu tenho de fazer? É só usar a máscara? É Ah Sega Yenifer Ok Este é o lugar Mete a máscara Já tem a máscara metida Este é o lugar Mete a máscara Já tem a máscara metida Ok Não te afastes muito A telepatia Tem um limite Duas pessoas amergam de ela A mulher era Ciri Como podes saber? A forma como ela se movia Como um preguiça Parece que eles foram assim Ok Vamos encontrar o próximo lugar Uma delas era a Ciri Pela maneira como se movia Como se mexia Ok Vamos lá ver mais pistas Por aqui Mais monstrinhos destes Vou me pirar daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Deixar a máscara maluca Assim morres Porque O que é isso? A explosão magica de alguma forma Foi tão poderoso que até o echo foi perdoado Apenas uma vez vou-me pirar daqui Desculpem lá pessoal Mas eu não quero morrem com certeza Parece que eles já desapareceram Assim é espetacular Vamos ver onde também Ok E agora O lugar é estranho Não gosto disso Não gosto disso Eu sei o que você está pensando Mas não se preocupe A Ciri pode cuidar dela Estes tipos Estes tipos Mais uma vez vou-me pirar Como o cobarde que sou Estás a brincar ele vem atrás de mim Estás a brincar Para tudo que consegui Deixa-me Ok Hora de meditar Ah este truque assim é bacana Vamos estar a lutar com eles Espetacular Vá 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 Já estou em Eineford Agora lá vou para o próximo local Os tipos são mesmo Bastante difíceis de matar Os tipos são mesmo Bastante difíceis de matar Alguém perseguiu a Ciri, ela escapou por um portal e poderá estar ferida. A trilha de resíduo de mágica leva a Velen. Qualquer chance que você possa descobrir onde a companhia de Ciri foi fugida? O seu portal tem que estar perto. Eu vou tentar fugir. Não sei. Houve um combate e alguém conseguiu repelir o outro tipo com magia. Provavelmente aquele mago que andava com a Ciri. Não. Fazendo uma ideia educada. Eles dois apareceram nas vizions anterior. Ciri tem um poderoso aliado. Diz o Geralt. Vamos ver onde é que o atacante. Aquela pessoa que os atacou aos dois. Foi ter. Foi parar. Foi repelido por aquela magia do mago. E para onde é que fugiu o mago? Podemos dizer. Vamos lá onde é que o atacante foi ter. Foi ter. Está se esclarecendo. O Hermione deve estar tendo um controle sobre a chuva. O que significa que ele será livre de nos atacar de novo. Estão felizes com você? Vejam o que você trouxe nos deu. E alguém está morto. O que te ajudaram a encontrar Ciri? Você também vai começar a fazer sacrifícios humanos? Perguntou então o Hermione. Estamos prontos para fazer qualquer coisa para Ciri. E tem calma. Nada aconteceu. Tem calma. Nada aconteceu. Há limites para o que podemos fazer pela Ciri. E tem que matar alguém não. Mas quem sabe o que será que a Ciri vai fazer? Para de pânico. Aqui está a sua máscara. Para de entrar em pânico. Agora não vale a pena. Já foi usado e não vale nada. Pessoal, pelo menos. Muito. Eu falo com Geralt. Você! Você vai fazer isso depois. Eu tenho a sensação de encontrar algo interessante. Só preciso examinar uma coisa mais. Aqui está. É então. Tal tipo. Foi repelido pela magia do mago. Elf. Algo está ligado debaixo da árvore. Você pode? Eu posso. Está bem. Aqui está. Parece assim do atacante. Parece assim do atacante. O amigo da Ciri vaporizou este tipo. E parecia ser da Wild Hunt. Obviamente. O capacete. O cavaleiro da Wild Hunt. Aí está. O Cavaleiro da Wild Hunt. Diz o Geralt. O que? Então é verdade? A Wild Hunt? Eu tem medo tanto. Primeiro ouvido que a Wild Hunt andasse atrás da Ciri. O que eles queriam? Eles estão procurando Ciri. Mas... Por que? Mas por que eles andam atrás da Ciri? Pergunta a ele. Pergunta a ele. Ahm... Depois temos hipóteses de dizer o que não é importante para a história. A Wild Hunt andasse atrás da Ciri por causa do sangue antigo ou sangue ancião corre nas vês dela. Ou... Digo depois. Digo depois. Digo depois. É uma longa história que envolve o sangue antigo e as habilidades de Ciri. Que ela, per chance, inherit a habilidade de sua mãe. Ciri pode fazer muito mais do que a mãe pode. Mas agora nós estamos muito mais interessados em o que a Wild Hunt está fazendo quando ele está na cidade. A mãe talvez também tivesse as habilidades mágicas. Estou aqui no Ard Skellig. A Wraiths waded Lofoten a dusk... ...in a blizzard. A selvagem estranha ocorre por aquela época do ano. Os Islanders sent os Wraiths. Eles bargede into their huts. Killed ninguém que resiste. E então eles se sentaram lá fora, rindo fiendishmente. Ninguém sobrevive? A dozen ou só mulheres. E um homem. Nesse stop. Hindos Fjall. Eu te conheço na praia perto de Lofoten. O Geralt e a Ciri. A Yennefer. Porque pode ser uma pista talvez para... ...levar até ao paradeiro de Ciri. Ela diz então que vai se encontrar na praia perto de Lofoten. E agora temos e podes dizer... Veste lá ou... Vamos juntos agora mesmo. Sei lá... Vamos juntos agora mesmo. Espera. Não podemos ir juntos? Agora mesmo? Mas você detesta ser teleportado. Eu não gosto exatamente de potens também. Mas eu ligo quando tenho que. Hum. Você também ligo o que não tem necessário. Muito bem. Vamos lá. Estou perto de mim. Mas eu pensava que não gostava de ser teleportado. Mas... Bebo. Ok. E parece que fomos então para a tal ilha. Que agora não lembro do nome daquela ilha. Porque tinha um nome muito esquisito. Ars. Grande. Enfim. 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 Indarsfjall. Assim é que é. É o nome da ilha onde nós estamos. Enfim. Deve ser aqui. Grosso de algum tipo. Temos uma grande reunião. Chegamos num momento mau. E Annifer disse. Nenhum momento é mau quando... Enfim. A vida de Ciri está em perigo. Parece. Parece-me ter sido isso que ela disse. Também não acompanhei tudo o que estava a falar convosco. Enfim. Enfim. Chegue Chegue Segue Yennefer Para Lofoten Lofoten Ou Lofotão Sei lá Como é o nome disto Bom pessoal Eu vou então Ficando por aqui Descobrimos algumas coisas Sobre Ciri Enfim Temos mais uma pista A seguir E pronto Esperemos então Que no próximo episódio Já descobrimos Possamos descobrir Alguma coisa Sobre o paradeiro de Ciri Ok Espero que tenham gostado Do episódio Se gostaram Deixem o vosso like Que ajuda imenso o canal Precisarem de partilhar Com amigos e família Nas redes sociais Agradeço também Que ajuda imenso o canal A descer Se por acaso São novos aqui Gostaram do vídeo Querem receber mais conteúdo Querem ver mais coisas do género Temos muitas séries E muitos gameplays Para vocês Subscrevam que é totalmente grátis E vejo o próximo episódio De The Witcher 3 Obrigado pessoal Até à próxima